Bom dia, pessoal! Metamorfoses humanas com mais uma bombinha, gente. O que é isso aqui, gente? Isso aqui, pessoal, é um espelho, pessoal. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é cola, gente. É um adesivão, cola, tá? Cola. Então, como eu já limpei vidros com o nosso repôs, tirei até tinta, tá? Dos vidros com repôs, adesivos, eu vou tentar tirar aqui do espelho. Um pouquinho de repôs no algodão, azulzinho. E vamos lá, gente. Vamos ver se sai essa meleca daqui, pessoal. Vamos ver, gente. Olha, gente, tá saindo. Olha isso, pessoal. O repôs é o nosso aliado pra tirar colas, tintas, coisas difíceis. Ó, gente, tá saindo tudinho, pessoal. Olha aí, pessoal. Ó, isso aí com água, detergente, produtos abrasivos, não sairia e até poderia danificar o nosso espelhinho, tá, gente? Olha aí, pessoal. Ó, saiu tudinho, pessoal. Tudinho, ó, com pequena quantidade do nosso repôs, que a gente usa pra remover esmalte de unhas. Ó, só ficou as pluminhas do algodão, gente. Vamos pegar um papelzinho, ó, e vamos tirar, ó, esse excesso, tá? Só pra fazer o vídeo pra vocês. Olha aí, gente, saiu tudinho, pessoal. Tudinho mesmo, gente, ó. Ficou limpinho, claro. Ó, a cola ficou aqui na minha mão. Claro, né, pessoal? Eu vou passar agora um paninho limpo, mas fica a dica aí pra vocês. Repôs, pessoal, tirando cola de adesivos de espelhos. Beijo a todos, se inscreva no canal. Bye, bye.